Jojó Toddynho tem namoro vazado e assume relacionamento com o militar. Mas antes de seguir, peço que curta o vídeo para nos ajudar. Se inscreva no canal para permanecer sempre informado. Ative o sininho para receber em primeira mão. Sem mais demora, vamos à notícia. A cantora Jojó Toddynho se revolta ao ter seu namoro exposto na web e compartilha primeiro registro com o novo namorado, o militar Lucas Souza. A cantora surgiu coladinha com o oficial do Exército Brasileiro Lucas Souza em primeira foto publicada em seu feed no Instagram. A artista se irritou na segunda-feira, 29, sobre a publicação de seu romance em páginas de fofoca e fez um desabafo na web. Ela acredita que alguém de sua confiança cedeu a imagem do pedido de namoro aos perfis. Nos stories de seu Instagram, a artista disparou. Vazou uma foto minha e do Lucas. Não vazou, algum filho da P, alguma pessoa que eu confiava, e é impossível descobrir quem foi. Pegou isso e mandou para os sites de fofoca, que publicam a foto sem saber se a pessoa quer que publique. Se eu não postei no meu Instagram ou facebooks públicos, é porque não queria falar. Infelizmente a gente convive com as pessoas e tem que lidar com o mau caratismo. Jojó explicou que publicou a foto do casal em um Instagram que fez há três meses, apenas para amigos mais próximos. Postei no meu Instagram privado, que tem cento e poucas pessoas que gosto, e tenho contato. E não imaginei que essa foto vazaria. Isso prova cada vez mais que tenho que ficar afastada dos outros, viver no meu mundo como eu vivo. Trabalho e vou para casa, quietinha. É muito feito, muito triste isso, disse ainda. Na foto postada em sua rede social, após o desabafo, Jojó aparece com um novo amor e seu cachorrinho. Na legenda, ela declarou. Homens da minha vida. Quer ter acesso a mais conteúdos de notícias exclusivas? Descubra como no link da descrição. Texte grátis por sete dias. Texte grátis por sete dias.